Ontem tivemos 2 jogos a contar para a Liga Noz e que 2 jogos. Portanto, o Futebol Clube do Porto recebeu em casa a equipa do Braga de Ruben Amorim e perdeu por 2 bolas a 1 e o Benfica foi a Alvalade ganhar ao Sporting por 2 bolas a 0. Antes de falar propriamente dos 2 jogos, vocês sabem que eu faço os prognósticos da Liga Noz. Muita gente gosta dos meus prognósticos da Liga Noz e esta semana eu não coloquei aqui no Youtube. Vocês têm que estar atentos. O Joga Simples está no Instagram. O Instagram tem uma ferramenta que é o Instagram TV e foi muito mais fácil eu colocar lá os meus prognósticos do que colocar o vídeo no Youtube. Muito por falta de tempo e também estou numa fase má. Estou doente, dói-me a garganta, mais problemas com a garganta. Não sei o que é que se passa, já estou medicado e espero que a minha voz não falhe neste vídeo porque de 10 em 10 minutos estou sempre a tossir. Por isso foi muito mais fácil colocar os prognósticos no Instagram TV. Até porque a comparação em 9 jogos da Liga Noz apenas falhei um resultado que foi o Boa Vista Famalicão. Este fim de semana estou com 2 jogos já realizados e acertei uma vez e falhei o outro jogo. Ou seja, acertei na vitória do Benfica em Alvalade e falhei na derrota do Porto em casa no Estádio do Dragão. Vocês viram aqui que tive que fazer um corte porque realmente não estou bem na garganta e até estou a fazer um esforço para gravar o vídeo aqui para o Youtube. Mas eu quero que fique o meu registro sobre a minha opinião. O primeiro jogo o Porto em casa frente ao Braga nunca conseguiu lidar com a dinâmica que a equipa de Ruben Amorim colocou dentro das 4 linhas. É uma estrutura tática muito interessante de ser estudada porque é por causa da variação e na dinâmica que os jogadores do Braga fizeram dentro do Estádio do Dragão. Claro que o futebol do Porto falha 2 penaltis e isso é culpa própria dos seus jogadores. Mas a dinâmica do Braga foi muito interessante até porque o Braga numa primeira fase de construção e para sair da zona de perigo quando o Porto pressionava saia sempre com critério e isso é muito interessante. Numa estrutura inicial com 5, uma linha de 5 defesas 5, 2, 3 ou seja, 2 Palhinha e Francérgio com 3 Trincão à direita, Wilson Eduardo à esquerda e Paulinho no meio, esta era a estrutura inicial da equipa do Braga. Havia uma dinâmica em que esta estrutura se desdobrava em mais duas estruturas portanto o Braga sem bola defendia num 5, 4, 1, os dois extremos Trincão e Wilson Eduardo desciam para fazer aquela linha de 4 no meio campo com Panhinha e Francérgio e Paulinho na frente. Portanto isto é a variação para uma estrutura tática. Quando o Braga tinha bola os laterais subiam, ou seja, Sequeira e Esgaio subiam e então ficava uma linha de 3, 4, 3. Portanto esta foi a grande dinâmica da equipa do Braga e depois onde a bola se posicionasse havia outra dinâmica com os jogadores, os extremos a virem dentro para os laterais subirem. E o Braga no meio campo tinha sempre superidade numérica frente ao futebol do Porto porque o Porto apenas tinha Danilo e Uribe e depois grande dificuldade e entre claro Tiquinho e Marega de fazer mais uma peça no meio campo e Otávio um pouco perdido no Porto sem bola. Portanto o Braga foi muito mais forte no corredor central. É uma equipa que principalmente na segunda parte teve apenas dois lances de realçar. O primeiro lance foi o golo da equipa do Braga, o segundo, por intermédio de Paulinho numa bola parada e depois há um passe para o Ricardo Horta que o Mebeba faz um corte muito bom. O Porto igual a si próprio tira Nakajima porque perde ali criatividade no meio campo. Foi mais acutilante, mais agressivo, mais intenso na procura do último terço e coloca Marega e Tiquinho em Cunha na frente. Aqui de realçar Sérgio Conceição não sei o porquê de deixar de fora, por exemplo, Luís Dias e insistir em Otávio, mas depois o Porto não foi um Porto consistente e animicamente o Porto também foi abaixo. Porquê? Porque falhou dois penaltis. Primeiro por intermédio de Alex Teles e o segundo penalti por intermédio de Tiquinho Soares. Foi uma derrota pesada para o Porto, uma derrota em casa frente ao Braga, o que no jogo a seguir ia apanhar um Benfica em Alvalade sem saber do resultado. Mas se o Benfica ganhasse, que ganhou, a distância pontual ficou a 7 pontos que é muitos pontos para um campeonato português competitivo mas nivelado muito por baixo e dificilmente o Benfica vai perder tantos pontos como o Porto vai ganhar todos os jogos. E pois, e tive que fazer mais um corte, vocês viram, porque o meu estado na garganta não está fácil. Estava a dizer que depois, com essa distância pontual, é muito difícil num campeonato português em que a competição é elevada, mas o nível é muito baixo. Mas reparem que o Benfica, em 17 jogos, apenas perdeu um que foi frente ao Futebol do Porto e ganhou todos os outros jogos da Liga Portuguesa. Portanto, o Porto pode-se queixar de si próprio. Foi um Porto que não esteve à altura para vencer esta equipa do Braga com muitos erros individuais, muitos erros internos e é um problema que o Porto tem. É um Porto previsível, porque os adversários já sabem a forma e a maneira de como a equipa de SESC com rejeição joga. Vitória para o Braga. Ruben Amorim, 3 jogos ao serviço do Sporting Club de Braga, 3 vitórias. Parece que é um treinador com um futuro, entrou com o pé direito na equipa do Braga e o Porto a perder terreno para o seu mais direto rival, o Benfica. O outro jogo da noite, inacreditável, uma sexta-feira, um jogo às 9h15, um Sporting do Benfica, a minha primeira palavra vai de encontro ao aspecto mais negativo da partida. Aqueles adeptos que tiveram a primeira parte silenciados e depois uma segunda parte fizeram um terror em Alvalade, tudo premeditado, com aquele fogo de artifício no Galvado e aquele fumo negro que só vem estragar o futebol dentro das quatro linhas. E esse foi o primeiro aspecto negativo por parte da equipa de alguns adeptos do Sporting. Quanto ao jogo, uma primeira parte do Benfica entrou bem e equilibrou o jogo e era muito importante, tendo em vista que estava a jogar em casa de um adversário também direto, é um derby lisboeta. Alvalade tinha muito mais gente do Sporting, como é habitual, do que propriamente o Benfica. E o Benfica conseguiu equilibrar essa primeira parte do jogo frente ao Sporting, impedindo aquele arranque inicial da equipa de Silas, querendo mandar no jogo. E o Benfica que deixou de fora, por exemplo, Tarab e apostou no meio campo com Gabriel e Weigel e depois tudo igual, com o Sérvio na esquerda, Pizzi na direita e na frente Chiquinho e Vinícius. Enquanto o Sporting numa estrutura já bastante reconhecida, Dumbiá e Wendel no meio campo e Bruno Fernandes no apoio, na frente tivemos o Bolasi, o Luís Filipe e à direita tivemos Rafael Camas, que está a ser uma excelente surpresa para os adeptos do Sporting. Uma primeira parte muito equilibrada. A dinâmica do Benfica e a dinâmica do Sporting já todos nós conhecemos, como a estrutura tática que se desdobra em outras estruturas, mediante o posicionamento dos seus jogadores. Aqui nada de novo para analisar e uma primeira parte muito equilibrada, caudal mais para o Benfica na sua organização ofensiva, mais bola dentro do meio campo do Sporting e o Sporting a tentar contrariar aquela criatividade que os jogadores da Luz trazem com as investidas de Sérgio e Pizzi mais para dentro, Chiquinho a jogar entre linhas e o Sporting depois na transição ofensiva a colocar velocidade no jogo, até que Rafael Camas tem duas excelentes oportunidades para fazer o golo do Sporting. Essas oportunidades surgem através de uma transição defensiva muito má por parte da equipa do Benfica, que se arrasta já há muitos jogos. Bruno Lasch tem mesmo que corrigir essa situação que é o momento em que o Benfica perde a bola é o momento que Bruno Lasch tem que trabalhar mais a equipa do Benfica em termos de posicionamento. Uma segunda parte, um Sporting entra muito bem, parecia papel químico do jogo do Porto, o Sporting entra bem com velocidade, com bola, organização ofensiva dentro do meio campo do Benfica e houve ali um período em que o Benfica se sentiu mal na segunda parte, perspectivando que o Sporting estava muito próximo do golo. Papel químico do jogo do futebol com o Porto, o Sporting também entra muito bem na segunda parte, mas depois o Porto matou o jogo fazendo o golo e o Benfica numa parte mais final mata também o jogo com o golo de Rafa. O Sporting ia jogar bem, melhor, mais, mas é o adversário que marca o golo e quebra o gelo do jogo em Alvalade. O Benfica que tem peças no banco com mais qualidade do que, por exemplo, o Sporting. A entrada de Rafa fez com que o jogo se desequilibrasse porque Rafa teve duas oportunidades e fez os dois golos, enquanto o Sporting, por exemplo, o Rafael Camas também teve duas oportunidades e não conseguiu marcar. O Benfica mais pragmático, o Benfica que deu a bola ao Sporting na segunda parte muito por mérito da equipa de Silas, mas depois o Benfica também tem que ter alguma estrelinha que aparece, que é a tal chamada sorte, mas trabalha-se para ter sorte, mas também com aquela estrelinha da sorte e através de muito trabalho consegue fazer o primeiro golo por intermédio de Rafa, um saudar a Rafa pelo regresso e depois daquela lesão muito grave. Rafa está a entrar aos poucos na equipa do Benfica, marcou dois golos em Alvalade, foi o herói da partida por esses dois golos, o Benfica acaba por vencer a equipa do Sporting em Alvalade depois da derrota caseira do futebol do Porto em casa frente ao Braga. Sete pontos agora é a distância entre o Porto e o Benfica, um campeonato cada vez mais desequilibrado. Se a luta no início do campeonato estava a três equipas, um quarto o outsider, isto se continuar da mesma forma, parece-me que o Benfica vai ser bicampeão nacional e o Porto vai se queixar por muitos erros internos, não só dentro das quatro linhas, como também fora das quatro linhas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui no canal Joga Simples, não se esqueçam de subscrever o canal e esmagar esse botãozinho do like. Mais logo, a partir das oito e meia nove, estarei na Twitch para analisarmos ao pormenor estes dois jogos.